Alô pessoal, sejam aqui muito bem-vindos a mais um vídeo da Lili. Então, hoje trago mais um vídeo da saga de skincare e maquilhagem de supermercado. Já fiz vídeos do Lidl, da Primark, do Ping Doce... E vou deixar todos os vídeos aqui linkados na caixa de descrição para vocês poderem acompanhar. E desta vez é a vez da marca Label. E não é My Label, porque My Label é do Continente e Label é do Intermachia. Coriginais, ah? E porquê que hoje é a vez desta marca? Porque vocês recomendaram no Instagram, portanto, se ainda não me segue-vos por lá, vou deixar aqui o meu username, gostava muito de vos ver por lá. E foram vocês que sugeriram, então, esta marca. Mas antes de desmaquilhar, quanto é que eu gastei? Basicamente, trouxe 7 produtos e gastei 16€ e 1 cêntimo. Sendo o produto mais barato, 75 cêntimos, que foram as toalhitas. E o produto mais caro, custou 3,99€, que é este desmaquilhante bifásico. Agora sim, vamos desmaquilhar. Começando por tirar aqui... Ai! Largo! Hum! Então vamos... Então vamos começar pelo produto mais caro, precisamente o desmaquilhante. Vamos agitar antes de usar. Vou já passar a informar que a minha pele é mista. Agora ela é numa fase que eu não compreendo, ok? Portanto, é... Pronto. Tem dias. Isto não ficou bem misturado. Uuuuh! Eu até acho super fofinho. A embalagem traz 150ml. E tem uma coisa boa, que é quando vocês querem tirar o produto, pode estirar o algodão. Não sai imenso. E este aqui tem uma tampa, uma tampa, dizendo assim, bastante fácil de dosear. Pessoal, sem esforço nenhum. Sem esforço nenhum, isto saiu bem de bem. Uau! Estou a fã. E é muito macio para... Aqui para esta zona dos olhos. Uau! Estou a adorar, pessoal. Isto parece manteiga. Que incrível! Ai, estou a adorar, gente. Isto desmaquilha mega bem. Eu noto é que ele é um bocadinho difícil de se misturar. Uau! Uau, 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 uau! Pessoal, quem usa os batons da Maybelline, o Super Stay, sabe o quão difíceis são difíceis de sair. E olhem, saiu à primeira passagem, sei lá, tipo 90%. Basicamente, eu ainda não desmaquilhei tudo, porque eu também quero testar a eficácia das toalhitas. Toalhitas desmaquilhando frescura. É o que este produto tem como descrição. Portanto, acho 25 toalhitas. Tem um cheiro muito simpaticozinho. O cheiro é tipo a crema. Claramente não vai desmaquilhar tão bem como um bifásico. Mas nem noto que sejam assim agressivas à pele, o que me parece super bem, porque isto custou 75 sétimos. Estou a adorar. A toalhinha é mega simpática e tão baratinha. Ai, tenho o meu rabo de cabal tão apertado. Para não estar a massacrar tanto o olho com a toalhita, vou recorrer novamente ao desmaquilhante bifásico. As toalhitas prometem remover a maquilhagem waterproof. Acredito que consiga, mas se vocês quiserem ser amiguinhas para a vossa pele, o desmaquilhante vai ser sempre a melhor opção. Mas ficam também bastante servidas ou servidos com as toalhitas. Ok, a minha pele ficou sober macia ao toque, o que estou mega contente. Agora, o próximo produto que vou usar é um gel purificante enriquecido em extrato de lótus. Portanto, eu vou molhar o rosto. Então, já tenho o rosto molhado. Então, ó gel de limpeza. Ai, é fininho. Este aqui já tem um cheiro mais intenso. Ai, é tão fino. Eu, por acaso, perfeito quando eles são mais espessos. Dizendo assim, porque eu sinto que aderem melhor à pele. Mas, não quer dizer que não façam bom trabalho. Claramente. Pelo menos este aqui fez logo espuma. Portanto, acho que já massageei o que chega. Agora, vou passar novamente com água e volto já. Agora, vamos ver se realmente ficou bem desmaquilhada. Se não, mal seja, ficou com desmaquilhante, toalhita de gel. Ok, ainda tem um bocado. Agora, sim, acho que já está finalmente desmaquilhada. Próximo produto. Acho que é a primeira vez. Acho eu que trago umas de banda de supermercado. porque eu até achei a linha do Intermaché, a label, bastante completa. Traz 6 patches purificantes que dá para o nariz, para a testa, para o casta, onde vocês quiserem. E pronto, vamos lá ver como é que... A utilização da banda adesiva pode provocar ligeira comichão. Ai, meu Deus. O quão comichão isto vai provocar? Oh! Oh! Cheira a cola! Bem, isto é mesmo para tirar, não é? O tempo é que eu tenho de estar com isto? 10 a 15 minutinhos e vou pôr outra no coixo. Ai, não gosto nada de ser disto. Só estou a notar é que ela não se molda aqui muito bem ao nariz. Isto custou 2,75€. 6 bandas. Não posso reclamar muito, não é? Continuo a descolar. Mas, como é óbvio, eu não tenho a vida toda para estar aqui. É que nem um pelo isto tirou. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas tipo aqui no nariz isto não sequer está justo. Isto não tem nada. Nada. Olha, sabe o que é que valia? Pegar um bocado de fita cola e meter diretamente no nariz. Acho que tirava mais qualquer coisa. Então, o próximo produto tenho aqui... É um esfoliante de rosto que custou 2,19€. Portanto, já fui molhar o rosto novamente para usar este gomage visage. Ai, gosto. É daqueles que se sente bastante bem o grão. Ai, gosto. Cheira lavadinho. Eu também sei que as meninas gentil usam este termo. Lavadinho ou lavada, ela também usa. Olha, estou a gostar muito do esfoliante porque a partícula é... Elas são bastantes. Não são muito, mas também não é tipo só uma aqui ou outra acolá. O que eu sinto são vários tamanhos de esfoliantes. Umas maiores que outras. O que realmente sinto que está a fazer a sua função de esfoliação. Ah, sinceramente, até papéis sensíveis parece-me a ser um bom esfoliante porque não é muito agressivo. Olha, nada mal. Tcharam. Ótimo. Ok, olha. Para já, primeira impressão. Amei. Portanto, agora eu vou atirar. A engraçada sem piada nenhuma é que eu sinto que a banda não fez nada e mesmo assim conseguiu me deixar vermelha. Olha, pessoal. A minha pele está super lisinha, pessoal. Eu estou muito, muito satisfeita com o esfoliante. Ok, próximo passo. Vamos a uma máscara hidratante. Porque hidratação é sempre importante. Isto rimou. Acho que hidratante para rosto com óleo de amêndoas, doce e aloe vera. Isto tem desde há quanto tempo? 5 a 10 minutos. Portanto, parece-me ser uma máscara bastante rapidinha. Boa. Tenho a sua fórmula assim mais espessa. O que geralmente é o que eu gosto numa máscara. Bem, se espessa. Ai, eu adoro o cheirinho, gente. Uma coisa que eu estou a notar na fórmula é que ela é mesmo espessa. Eu não sei se será mesmo do óleo de amêndoas, que eu sinto que é assim... É um bocadinho oleosa, dizendo assim, mas não no mau sentido, tipo, oleosidade. Ou seja, de dar conforto à pele. Estou a sentir. É um leve ardor onde eu estou vermelha. Porque, pronto. E a minha pele nem costuma ficar vermelha. Portanto, quando a minha pele fica vermelha, é porque realmente não está a funcionar nada bem para mim. Ai, eu adoro. Portanto, vamos esperar mais um bocadinho. Dez minutinhos, vá. E pronto. Estou a sentir um levezinho ardor onde eu estou vermelha. Só isso. Mas, de resto, vamos ver como é que corre. Vamos ver. Então, já fui retirar a máscara e acho que ainda tenho aqui um bocadinho de cola de pestana. Oh, tenho um bocado de cola de pestana e tenho menos uma pestana minha. Eu estou com a pele um bocado sensível, onde aquela toalhita do raio, que não fez absolutamente nada. Eu não sei, eu estava ali a ver no espelho da casa de banho e eu pareço que ia comer micro-borbulhas. Fiquei mesmo com a pele irritada. O que também fico irritada, porque, imagina, eu não me importava que ela ficasse vermelha e assim um bocado irritada. Se tivesse feito alguma coisa, ok? Se eu não... Pronto, ok? Pronto. Ei, uma pessoa não se importa, não é? Sempre ficava um bocadinho mais leve sem os pontos negros. Então, a nível de toque, eu acho que a máscara também funciona muito bem. E já, tipo, não é a máscara mais hidratante. Imaginem, a da La Roche-Posay, esta aqui, é das minhas máscaras favoritas. Ou esta aqui, da Lierac. E são aquelas que eu assim, realmente, a minha pele parece fica nova. Esta aqui, não é má, sinceramente, para a diferença de preço destas que eu vos mostrei. Acho que está até à altura. Para terminar, o último produto, temos o Soin du Jour e de Raton. Te esqueçam, eu sou péssima a francês. Eu, quando estive francês, a minha nota era, tipo, suficiente, que era, tipo, só para passar. E é para pelos normais, porque, como eu sozinha, a pele anda assim um bocado instável. Então, acho que não vale a pena comprar nada, nem papel oleoso, nem papel seca. E, simplesmente, a produto está à base de hidratação. Como eu vos disse, é sempre bom. Oh, isto tem filtro UVA e UVB? Estou chocada! Traz 50 ml e custou 3 euros e 25. Ai, isto já começa a sair. Só não sei, é realmente o nível de proteção. Não sei. É engraçado, porque este creme não tem um cheiro, não tem nada a ver com o resto da linha. Mas é bastante... Oh! Este creme é bem fluido, como assim? Por isso é que, quando eu abri a tampa, ele começou quase logo a escorrer. Ai, que fixe! Isto diz que é para pelos normais, mas eu tenho a certeza que, até as peles, aliás, vão gostar, porque ele tem uma textura. Nunca tinha experimentado. É entre a textura creme e gel. Mas é muito fininho. Hum, me chego bem! Adoro! Mas, ao mesmo tempo, é fresquinho e é leve. Olha, adoro! Oh, meu Deus! Estou fã! Ai, sinceramente, os produtos que escolhi, foi uma boa conjugação. Até porque eles têm lá bastantes cremes hidratantes e eu fiquei um bocadinho em dúvida. Para as peles realmente secas, podem ser o suficiente, provavelmente vão precisar de um sérum. E é um produto que nunca vejo nos supermercados. É sérums, não vejo sérums. A creme de olhos também não encontrei. Por 3 euros. Espetacular! Portanto, agora vamos às opiniões finais. Para as primeiras impressões, vocês já vão saber qual é que é o produto que eu... A sério, que sinceramente... Estas bandas... Bandas com cola que não cola, basicamente. Pois, porque vocês viram que realmente fiquei um bocadinho sensibilizada nesta zona sem motivo aparente, não é? Agora! Agora é aquela impeça que eu não vos consigo dizer qual é que foi, assim, o melhor produto. Vá, até consigo. O esfoliante. Fiquei muito surpreendida pelo esfoliante. Mas, por exemplo, também gostei muito da máscara. Também gostei muito das toalhitas. Em geral, eu gostei bastante dos produtos. Ah! Eu também gostei muito do bifásico. Da skincare todas. Não está mesmo nada mal, pessoal. Eu fiquei muito satisfeita. Acho que temos aqui uma boa marca para quem não quiser ou poder gastar tanto. Não tem desculpa para não tratar da sua pele. Para daqui a uns anos ela estar linda e maravilhosa e estimada para nós mesmas. E pronto, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Ah, antes de irem embora, deixem-me aqui na caixa de comentários o que é que vocês gostavam de ver e experimentar para uma próxima vez, tanto de skincare como maquilhagem, assim, mais acessível, o que é que falta no meu canal. Portanto, agora sim vamos despedir. Vemos num próximo vídeo. E 50 beijinhos! E aí E aí Amém.